Lucas Lima, ex-marido de Sandy, passou o dia 20, quarta-feira, curtindo a praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, acompanhado de uma loira misteriosa. O nome dela é Julia Martins, produtora do programa Caldeirão com Mion, da Rede Globo. Os dois ficaram o dia inteiro na praia, juntamente com o conzinho de Julia. Lucas continua solteiro desde o término amigável do seu casamento com Sandy. Se inscreve no canal.